Próximo caso, agora nós vamos para Valinhos. Ei, Valinhos, terra do figo. Valinhos, eu estou chegando. Eu posso garantir a você, internauta, a você, telespectador. Eu estou chegando. Eu estou chegando, Valinhos. Gente, está um caso aí, um entrevo entre... Esse conteúdo, na verdade, eu vou pôr o vídeo daqui a pouquinho, é sobre um balão e um helicóptero. Tem muita gente me massacrando aqui no jornal. Tem uns canárias, uns sem-vergonhas aí, que ficam me mandando mensagem, me ofendendo. Mas é o seguinte, ofensa pessoal, não. Eu nem sei do caso, eu só apresento o programa. E teve uma pessoa... Posso falar o nome dele, produção? Deixa eu falar. Não pode? Ainda não? Ainda não? Hã? Próximo programa? Ah, então tá bom. Então vamos deixar para falar no próximo programa dessa pessoa. Só posso... Do B.O. eu posso falar? Posso? Tá. Então é o seguinte, eu estive na delegacia, e ó, o B.O. tá pronto, tá feito, e eu vou representar contra você. Porque escrever aí na internet é fácil. É, quero ver falar pessoalmente, e principalmente na frente do juiz, tá bom? Então se prepara aí, porque o B.O. foi feito, e eu vou representar contra você. Porque você não tem autoridade em ficar me ofendendo aqui. Ofensas pessoais eu não admito aqui no jornal, não. E principalmente, ele é tão covarde, que ele mandou mensagem. É, mas tá tudo printadinho, guardadinho, e nós vamos tocar para frente, tá bom? Bom, eu vou ler para vocês, gente. Aqui não sou eu, eu não crio aqui, eu não invento as coisas. Eu não invento matérias, eu não invento notícia. Aqui nós recebemos os conteúdos das delegacias, dos distritos, da guarda municipal de Valinhos, e eu vou ler para vocês aqui, olha. Eu recebi isso daqui do tenente. Aliás, do comandante. Não é tenente não, é o comandante Aureliano. Olha, de acordo com... Põe na tela esse texto, produção, eu vou acompanhar só para o telespectador acompanhar comigo. Põe na tela. Tá. De acordo com o comandante da guarda municipal de Valinhos, Sidney Aureliano, por volta das oito horas da manhã, do último dia, 23 de junho, pelo bairro São Luís, um balão estava no ar. Momento em que passava um helicóptero, e o balão quase bateu no helicóptero. Isso, gente, é o texto da guarda municipal de Valinhos. Não fui eu que escrevi. Tá, eu recebi. Então o helicóptero deu a volta, e com o deslocamento de ar que ele gera, o balão veio a pegar fogo, e caindo sobre umas árvores, e em seguida, no que caiu sobre as árvores, um grupo de vários indivíduos, invadiram o local e foram dizendo que iriam ajudar a apagar o fogo. Nisso, alguns pegaram parte da cangalha. A cangalha é aquela parte da tocha do balão, que sobrou e levaram embora, e outros ajudaram a tirar esses restos para o lado de fora do quintal da residência. A guarda municipal foi acionada, porém, quando chegou ao local, os indivíduos já haviam fugido. Desta forma, foi confeccionado o boletim de ocorrência da guarda municipal, enquanto sobras de cangalha foram recolhidas e apreendidas pela guarda municipal de Valinhos. Tá aí, e aí? Agora tem... Meu, eu não sou contra. Eu até acho bonito. Eu acho bonito o balão. Agora, se é lei, se não pode, se causa risco, você quer que eu faça o quê? Não sou eu que faço a lei? E a lei é para se cumprir. Agora, vem os otários, os idiotas aí me ofender? Sem ter noção da coisa? Se a pessoa é baloeiro, o problema é dela. Eu não sou contra baloeiros. Eu tenho amigos baloeiros. Só que eu quero dizer o seguinte, não sou eu que faço lei. Eu não crio leis, por enquanto. Tá? Não sou eu que crio leis. E a lei é feita para cumprir. Se é proibido soltar balão, se é crime, é problema de quem solta, não é meu. Eu estou aqui para dar notícia e vou continuar dando a notícia. E quem escrever, me ofender, o exemplo é como esse aí que eu vou trazer no próximo domingo. O nome dele, a mensagem que ele mandou, e vou representar contra ele no Ministério Público e não quero nem saber. Tá bom? É assim que vai ser. Agora, você é macho para me xingar, me ofender? Vai lá na Guarda Municipal e fala com a Guarda Municipal. Coloca de novo o texto. Porque não foi eu que inventei. Eu recebi direto do Tenente Aureliano. Recebi direto da Guarda Municipal de Valinhas. Vai lá falar com a Guarda. Você é macho? Vai lá. Não vem me encher o saco aqui, não. Tá bom? Não vem me encher.